Cupim! Oi! Que isso? Cacareco, Cupincha! Cara, cê tem um plano, não tem? Pode apostar uma fatia de peroba nisso! Hehe, chorei! Senhoras e senhores, o show vai começar O choca no piano, o som vai rolar Vai ver de repente, gente Nhoque, 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 nhoque Chega um troço diferente e a música sumiu Não dá pra acreditar que existe gente assim Pois dentro do piano moram dois cupins Que detestam música A enciclopédia Ô Cupicha, menino, sabe de uma coisa? É, é, não sei, mas algo me diz que você vai me contar Eu já tô cansado de comer sempre a mesma coisa Essa madeira é todo dia, todo dia Madeira, madeira Oxente! Hoje é dia de combilança De fazer uma lambança Na hora da refeição Cara, não fica assim Cupi Eu tô com gastura Mas não precisa, olha só o que eu preparei pra você Olha que maravilha, peroba moída Não, tô com gastura de peroba moída Mas eu tenho uma coisinha especial pra você, ó O que é, hein? Veja só que maravilha Finas fatias de compensado náutico Hã? Não, tô com gastura de compensado náutico Nada te agrada, ô Ô Cupicha, menino Cansei É, então já sei Peraí que eu já volto Peraí Ai, será que no estúdio do Joca Não tem nada de diferente pra eu comer? Hum, eu vou lá e olhar Vou contar pra você Você pode imaginar A casa tá vazia E o Cupim vai aprontar Rapaz! Aqui há de haver alguma coisa de diferente pra eu comer Menino O que é aquilo? Um monte de livro vermelho igualzinho Que bonitinho Oh, quanto papel Deve ser uma delícia O quê? Eu vou aproveitar que o Joca não tá E vou atacar aqueles livros É agora Cupim, Cupim, Cupim Olha só o que eu preparei pra você Hehehe Olha aí Mogno assado Acompanhado de serragem de pinos E lascas de Angelim Que? Cupim? 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 Ué Cara, ele tava aqui agora mesmo e não tá mais Francamente Me dá um trabalho esse Cupim Joca saiu e agora Cuidado com Cupim Vixe Vixe Menino Olhe que belezura Aqueles livros Tão cheio de conhecimento E sabe onde está escrito todo esse conhecimento? Aqui ó Em folhas de papel E Cupim que se preza Gosta muito de comer papel O Cupim tá devorando um monte de livros Oh! O cara tá exagerando na dose Oh delícia Nossa, tô ficando mais inteligente Bem que eu queria experimentar também Será que eu ficaria inteligente? Pensa Pensa Ai 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 Ai, minha cabeça Ai Ai Ai, ai, ai Puxa Comi muito Tô passando mal Ai, ai, ai Acho que vou voltar pro piano Ai, ai Cupim é um tremendo glutão Come muito acima da média Mas agora exagerou na dose Comeu toda enciclopédia Ai Ai E ai Cupim, matou a fome? Matei sim, mas tô estufado Tá, 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 tá o quê? Estufado, é um adjetivo subjuntivo É, 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 mas que jeito é esse de falar Cupim? Cada lugar tem um falar distinto, homem É isso que torna os idiomas de todo mundo Tão rico e diversificado É, 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 oi Como é que é? Você não entende nada de filologia, homem Vem, você ficou muito diferente depois que comeu essa enciclopédia Eu tô inteligente demais Pode me perguntar qualquer coisa É, deixa eu pensar Pensa, pensa, pensa Pergunte logo, menino Quanto é dois mais dois? Só pode ser quatro Já que quatro é um múltiplo de dois somado a si mesmo É, quem é você? Eu sou um Cupim do Brasil Um isóptero Eita, isso não tá me cheirando coisa boa Ai Cupincha Tô muito cheio, estufado demais Mas é na cabeça É, tu quer que eu chame um médico? E desde quando o inseto tem médico? É, eu não sei, mas se tiver eu trago aqui Vai logo chamar esse tal de médico por obsequio Eu já volto Ai, oh, ser ou não ser Eis a questão Que é mais nobre para a alma? Sofrer passivamente as setas Que a fortuna nos alveja? Ou talvez Sonhar O Cupim tá inteligente e sabe tudo o que há por aí Mas encheu a cabeça, será que vai explodir? Chamei um médico Alguém para explodir Ai 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 Por aqui, doutor Por aqui, ó Um momento Hum Hum Então esse ser o paciente? Hum Não, doutor Eu sou a tia do Cupicha que veio de Sorocaba Hum Tia? Cara, que tia é essa? Eu nunca tive uma tia em Sorocaba Mas é claro que eu sou paciente, oh Mas que pergunta estapafúrdia Hum Ele comeu uma enciclopédia inteira, sabe, doutor? Hum Sobrou só esse bocadinho aqui E agora tá com essa dor de cabeça Só pra baixo, homem Certo, eu entendi, entendi Mas deixe-me examiná-la Hum Mas quem é o enfermeiro? Quem? Enfermeiro, enfermeiro Posso ser eu? Posso ser eu? Pode, pode ser você Mas então, enfermeira Pega a martelete É, martelete Martelete? Tudo bem? Tô prontinho, tô prontinho, tô prontinho Então, enfermeira Agora bata suavemente com o martelete Na cabeça do paciente Suavemente? É pra já, doutor Vamos lá! Ha, 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 ha Essa bem pode parar O senhor sentir alguma coisa? É Eu tô com a cabeça estufada Já E tu manda esse ignorante bater Ai Eu posso continuar batendo, doutor? O que eu botei mais? Eu botei mais. Não, não, não. Agora vamos usar o ramo da medicina tradicional chinesa. Medicina chinesa? Ah, acupuntura. Enfermeira, as agulhas imediatamente. Agulha imediatamente. E você conhece acupuntura? Na acupuntura, o tratamento consiste na aplicação de agulhas em pontos do corpo. Não é isso, doutor? Oh, exatamente. E vai curar a minha dor de cabeça? Oh, absolutamente. E vai doer? Oh, certamente. Eita, prontinho, prontinho. Agora, introduz a primeira agulha na cabeça do lado esquerdo. É do outro lado. Estúpido. Agora, introduz a segunda do lado de cá, do lado direito da cabeça. Tá certo, doutor. Ai, homem, tá doendo. Agora, introduz a terceira no meio das duas. Pronto, doutor. Como está se sentindo agora? Ei, doutor. Eu tô com a cabeça estufada. Bem, vamos ter que ser mais radicais. Doutor, doutor, faça uma coisa pra mim. Por favor, salve o cupim. Pronto, doutor. Ei, o que é isso, homem? Terapia de eletroestímulo. E qual o nome popular, doutor? Choque. Choque? Ai, não. Choque, não. Enfermeira, potência máxima. Certo, doutor. Potência máxima. Como está se sentindo agora? Com a cabeça estufada. Desmaiou? Doutor, doutor, faça algo que ocorre. Ai. Ai. Ai, tô com a cabeça estufada. Pois é, meu amigo. Você comeu em forma só demais das enciclopédias. Mas isso tem cura? Tem, obviamente. Vamos abrir a cabeça dele. Tirar a cerebrofora. Limpar todo o conhecimento acumulado. E colocá-lo de volta na cabeça. É ruim de abrir minha cabeça. Mas, ô cupim. Se não limpar o cérebro, tu vai continuar cheio de conhecimento. Já. Pode abrir. Posso cortar, posso cortar, doutor. Posso cortar, posso. Coitado desse aí. Vai entrar no bisturi. Enfermeira. O serrote. Opa. O serrote tá aqui comigo. Mas serrote? Não, serrote não. Eu vou tentar, hein. Eu vou tentar. Isso, serra mais. Tá doendo. Cara, que cabeça dura. Coloque mais força. Eu tô tentando. Isso, mais rápido, mais rápido. Para, para. Cara, não consegui. Olha, isso tá me irritando. Oh, essa cabeça é muito dura. Tô com a cabeça estufada. Ah, doutor, posso usar o que eu tô pensando? Infelizmente, não há outro jeito. Beleza. O que vocês estão tramando? Menino. Mas isso é uma motosserra. Onde você errou? Ah, olha só. Quebrou. Ai, tô com a cabeça estufada. Mas e agora, doutor? Não, vamos ter que apelar para o método. Ainda mais radical. Qual? Explosivos. O quê? Só mesmo uma explosão. Bom, 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 bom. Para salvar a criatura. Ô, cupim, fica tranquilo, tá? Agora nós vamos abrir essa cabecinha dura, tá bom? Mas o que é isso, homem? É melhor ficar protegido a uma boa distância. Com licença. Tudo pronto aqui, doutor. Contagem regressiva. Três. Três. Ai. Dois. Dois. Não. Depois de uma explosão assim, será que sobrou algum cupim? Ai. Cupim, cupim, você tá vivo, cupim. Ai. Eu tô com a cabeça estufada. Doutor, doutor, não deu certo. Bom, diante das evidências, não há o que negar. O quê? Uma vez que o conhecimento entra na cabeça de alguém, nada o tira. Mas e agora? Já que ele é tão inteligente, pergunte pra ele mesmo. Obrigado e até breve. Ô, cupim. O quê? Cupim, a gente tentou de tudo, mas deu errado. Ai, você bem que podia comer uns livros também. Assim a gente se igualava na média. Ai. Pois então, eu vou fazer isso, tá? Vou lá no estúdio. E me aguarde que eu vou voltar muito inteligente, tá? Mas cupincha, tome cuidado, menino. Escolha um livro direito. Não vai engolir a lista telefônica. Tem muita gente lá dentro. Chi, e agora? Rola toda hora. Um tal de comer livro repete a mesma história. Cara, quanto livro meu. Mas o cupim já comeu tudo. Ah, vou procurar mais. Opa, opa. Vamos ver o que temos por aqui. Esse? A volta ao mundo em 80 dias. Ô, 80 dias é muito tempo, meu. E esse? Como fazer um churrasco. Ô, quem não sabe? Eu sou vegetariano, só como madeira. Pinóquio. Pelo menos o boneco é de pau, né? Mas agora não. Os cupins é a música no mundo. Eu detesto música. Parece um livro de partitura. Ai, ai. Mano, o que foi isso? Não vai dar pra escolher, não, viu? Vai ter que ser esse aqui mesmo. Meus livros. Eles foram devorados. Será que o cupincha ficou inteligente? Opa, e aí, cabra? Encontrou o que comer? Será que você tá menos ignorante agora? Deixa eu ver o que tu comeu. Vixe, você comeu a partitura do Purelise de Beethoven. E agora, homem? E agora? Eu agora me dei mal. Me dei mal. Me dei mal. Vixe, cupincha. Tu comeu a musiquinha do caminhão de gás. E agora, homem? E agora? Cara, eu só me aborreço. Me aborreço. Me aborreço. Me aborreço. Me aborreço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.